E fala galera, aqui tá falando na telegrama, tô falando mais um vídeo É, desse joguinho aqui ó Morning Móveis E, bora bater 5 likes Se inscrever no canal, ative o sininho, não perdendo todas as notificações Vamos lá, com esse joguinho aqui, carregar Oi, galera eu vou ter mais cara eu tava ali faz minha negócio Eu fui pegar um pouquinho de água. 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 A moral eu tenho que voltar tudo de novo agora Eita, agora eu fumo Tem que voltar A moral Eita, agora eu fumo A moral é tão lento Que é tão rápido Esse joguinho aqui é bom, garoto Eita, agora eu fumo Eita, agora eu fumo Galera, para dar uma força para o meu irmão Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Valeu galera E a média desse vídeo de likes É 10 likes Só para ajudar Nós Nós não né Meu irmão né Que o canal é dele Então ajudem nós Nós não é ele E aí galera Porque eu fui errado aqui O minho só pode passar correndo E aí E aí E aí O minho só pode passar correndo Meu irmão tá aqui fazendo o desenho do Goku dele Goku Se eu botasse para mostrar Eu aqui na tela Para mostrar vocês os desenhos dele E aí E galera Eu só vou fazer isso aqui E amanhã eu gravo mais vídeo Às 7 horas Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui E pronto Level 4 Amanhã eu já preciso É até 26 E aí E aí E aí Olha o que aconteceu, garelinha 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 Olha, cara é forte, cara é correque, correque não, só, e aí, apai, cara, esse povo falou, ui, peraí, falou, te amo,